Esse aqui é o meu maior aluno do futebol, índio, cara, craque do futsal, prazer te ver aqui, cara. Igualmente, sempre bom te encontrar, e você sempre um cara alegre, divertido, diferente de algumas entrevistas mais pesadas, né? Olha lá, já quando começa a pipoca, uma das coisas mais bonitas que a gente conversou um dia, foi ver o brilho no seu olhar, quando você contou, você, cara, eu vou jogar com o meu filho no profissional. Ah, foi, ele fez uma tatuagem na data que nós estreamos, era até arrepio, muitas pessoas me mandaram muitas mensagens, pô, que legal, né, meu, é um sonho, mas eu nunca imaginei, as coisas aconteceram e Deus te coloca no caminho e você tem que seguir, esse foi o dia. Fala pra galera, quantos títulos você tem, mais que quem? Ah, é, eu tô ali com o Falcão, né, ele é um fenômeno, né, mas competir com o Falcão não conta, então eu sou o maior que tem, né, meu. O Falcão é terrestre, então tira o Falcão, aí eu vejo. O futsal, o rei do futsal, esse cara. Hoje, o tema da festa, você sabe que é máscara, né? Aproveitando o tema da festa, quem é o jogador mais mascarado do Brasil hoje? Cara, no futsal, eu nunca tive problema, eu sempre levei de boa, eu me dou bem com esses caras. No pipoca, no saboneta. Pra dizer que você vai apostar, eu gosto do Rodrigo, é aquele cara que irrita todo mundo do Sorocaba, mas é um cara de gente boa, faz bem pro futsal, mas o jeito das pessoas acham que ele é mascarado. O Falcão também alguns acham, mas no dia a dia, eu que fui atleta, eu que fui atleta, eles não são mascarados, mas pra mídia, os torcedores, eles são mascarados. Ô, Rodrigo, você virou comentarista também, corneteiro, hein? Tá postando vídeo de jogo e falando, não, isso aqui foi pênalti, não foi pênalti, tá corneteiro, né, você vê? Dos amigos desse cara aqui, quem que é o mais mascarado? Porque hoje o tema da festa, do camarote, põe a sua máscara e ele vem pra cá. O mais mascarado que você conheceu, aquele amigo mala, que ele chama pro churrasco e você fala assim, ah, amor, ele não. Putz, aí você me apertou se ia abraçar. Vai, você vai me botar. É ruim falar assim de amigo. Ah, ela só fala a mão dos outros que a câmera é desligada, viu, gente? Mais mala? Ah, é nosso advogado, né? O Ney, o Ney, o Ney. O Ney? Pronto, falou, já tá bom. Bora curtir o carnaval agora.